Da Itop News, infelizmente, Chechel partiu. É com muita tristeza, minha gente e amiga, que eu notici o falecimento do grande escritor e jornalista Arthur Chechel, que faleceu aos 69 anos. Domingo triste, minha gente, domingo muito triste. Faleceu hoje, aos 69 anos, o querido escritor e jornalista Arthur Chechel, o grande mestre da palavra, sucumbiu após lutar contra um linfoma. A morte foi confirmada hoje. Segundo o, abre aspas, Memória Globo, fecha aspas, Chechel estreou no jornalismo no Jornal do Brasil em 1978. Ele aceitou uma vaga de repórter na sucursal do Rio de Janeiro. Conheceu o jornalista Zueni Ventura, que em 1982 o convidaria para trabalhar na revista Isto É, e em 1985 para ser subeditor da revista de Domingo, suplimento cultural do JB. A partir daí, Chechel começou a se especializar em jornalismo cultural. Ainda segundo o Memória Globo, no Jornal do Brasil, Chechel também foi editor do Caderno B e editor do Caderno de Cidade e subsecretário de redação. Em 1992 foi convidado para ser um dos novos colunistas do jornal. Em 2000, o grande jornalista levou a coluna para o Jornal Globo. No jornal também se tornou editor do suplemento Rio Show e depois de dois anos, no segundo caderno. Talvez um jornalista mais comprometido com uma ideologia não publicasse aquela revista porque ela vinha de desacordo com o que a maioria da esquerda pensava. Na época, eu acho que ele sempre voltou o jornalismo na frente de outras questões. Caramba, estou muito mal.